A gente vai para o campo falar de agricultura familiar, viu Mariana? É uma parcela muito importante na economia aqui de Santa Catarina. Esses produtores estão lá, ó, faça chuva, faça sol, trabalhando, plantando e colhendo para tirarem o sustento e também gerarem emprego, Fernando. É trabalho que não acaba mais. A nossa equipe foi conhecer de perto o dia a dia da agricultura familiar. O seu João Carneiro é agricultor em Palhoça, a Grande Florianópolis. Mas, tira do campo o sustento da família e gera empregos. É através da agricultura familiar que o produtor faz chover na horta do agronegócio catarinense. Na época da colheita, vai colher milho, a gente 5 horas da manhã está dentro da roça, para chegar 9, meia, 10 horas e sair do sol, né, que se não se queima tudo ali. A produção catarinense de alimentos, na maioria, é baseada na agricultura familiar. São pequenas propriedades que produzem uma diversidade grande de produtos. O seu João, que, por exemplo, a gente está aqui visitando, ele produz abobrinha verde, vagem, tomate, acilagem. Então, ele é um dos que ajuda a alavancar essa produção para a gente lá, consumidor final, ter o produto na nossa mesa. Os dados da EPAGRI confirmam a importância que o setor tem para a economia catarinense. 78% dos estabelecimentos agropecuários são de produtores familiares. E 72% das pessoas ocupadas na agricultura trabalham em pequenas propriedades, como a do seu João. Neste espaço de aproximadamente 3 hectares, ele produz vários itens de hortifrute. Eu planto de tudo, um pouco. Milho, tomate, pimentão, vagem, abobrinha, a empim, o que der para plantar, o cara planta. Teve que diversificar a plantação para fazer a colheita render o ano inteiro. O milho silagem também ajuda a compor a rentabilidade. E o som das máquinas funcionando avisam que hoje é dia de ensacar o que foi colhido antes da chuva. Fui lá, cortei uma carrada de silo antes, deixei dentro do galpão e estou ensacando agora durante o quanto está chovendo. Este é o milho silagem usado na alimentação animal. Ele é um dos responsáveis pelos preços da carne vermelha e do leite. Santa Catarina é um dos maiores produtores deste insumo. Historicamente, os produtores colhem em média 40 toneladas por hectare. Na última safra, a produção foi menor, 23 toneladas por hectare. Um dos responsáveis por esta queda, o clima. O equilíbrio é uma coisa muito difícil de conseguir nesses casos, com essas influências climáticas, principalmente para a agricultura. Então, o que acontece? Eles têm que diversificar bastante a propriedade, já que eles são pequenos produtores, e não depender apenas de uma produção, para conseguir cobrir os custos de produção. Os profissionais do campo estão sempre de olho no clima. Em busca do tão sonhado equilíbrio, difícil de encontrar nos últimos tempos. Tudo vem do equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio para poder eles conseguirem vender a sua produção num preço justo para eles e num preço justo para o consumidor. Além dos desafios climáticos, está cada vez mais caro produzir no campo. Os insumos e fatores de mercado muitas vezes fazem os agricultores despacharem a produção abaixo do preço de custo. Uma tentativa de minimizar os prejuízos. Esse ano, no início do ano, em janeiro, fevereiro, choveu muito. Muita chuva para nós. E ninguém conseguiu preparar as terras para plantar. E também agora com essas altas do insumo, né? Uma sacra de orega a gente pagava 80 reais, 85. Custa 150, 170. E o senhor está conseguindo repassar esse preço na hora de vender? É difícil, porque eu não aceito, eu acho que era o preço que estava antes, né? Está difícil passar. E aí o senhor acaba tendo que vender a um preço baixo para não ficar no prejuízo? É, tendo que vender porque não dá para guardar, né? Não dá para ficar estocado. Desafios que não desanimam o seu João. Faça chuva ou faça sol, ele faz do campo a sua vida. 15, 16 anos eu já vinha para cá de bicicleta. Eu não sou daqui, eu sou de Santo Amaro. E desde os meus 16 anos eu vinha de bicicleta. A gente... A gente comia aí, pegava uma água, fazia um pirão, passava uma linguiçinha e comia assim, debaixo de uma sombra. O que a agricultura representa para o senhor hoje? Para mim é tudo, corna, minha velha. Agricultura familiar aqui em Santa Catarina, na grande Florianópolis.